Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Olha só gente, o Avancar é o seu cartão completo. Ele é o seu cartão de antecipação salarial, sem juros, sem consulta ao STC ou Serasa e é para servidores públicos e colaboradores de empresas privadas também. E agora é também Avancar refeição ou alimentação. E pode ser Avancar pré-pago, Avancar presente, Avancar premiação ou ainda Avancar combustível. Com ele você realiza compras à vista ou parceladas. Solicitar o seu cartão Avancar é muito fácil. Ligue para a central de atendimento número 0800 0464620 ou 3003 3939. Vai lá no site também www.avancar.com.br ou no aplicativo disponível para o sistema Android e iOS e descubra quais são as vantagens de usar o seu cartão Avancar no dia a dia. Avancar, com ele você só tem a ganhar. E agora eu quero falar de novo com o Emerson Santos. Emerson Santos, já tem gente me oferecendo comida pelo WhatsApp, graças a Deus. Mais um Emerson Santos na minha casa agora. Na minha casa agora, no oferecimento de Tupi Supermercados, eu continuo aqui no Novo Aleixo 3, na rua São Lourenço. Senhoras e senhores, porque o quadro tem um oferecimento todo especial de Tupi Supermercados. Todo dia tem uma oferta, uma promoção bem bacana para você. Hoje, atenção papai e atenção mamãe, na segunda-feira do Curumim, a fralda Sapeca você vai encontrar de R$ 9,99. Isso mesmo, R$ 9,99. E também a fraldas Pampers você vai encontrar de R$ 5,99, né? Que tá barato. Então corre pra lá pra você aproveitar e economizar. E o mingau Nutrilom e também a farinha láctea Maratá você vai encontrar de R$ 2,99. Da super oferta e promoção, porque hoje é segunda-feira do Curumim, no Tupi Supermercados, na entrada do Fuxico, ali pertinho da feira do Mutirão. Todo dia tem uma oferta especial pra você! Deixa eu chegar aqui na casa de mais uma telespectadora, aliás família que assiste a programação da TV em Tenham PSBT. Amazonas, tudo bem? Tudo bom. Qual o teu nome? Diana. Diana, olha ela! Qual o nome dela? Ana Clara. Olha a Ana Clara, mostra a Ana Clara, que linda! E qual o teu nome? Rayane Vitória. Rayane Vitória. Meu é Thiago. E o dele? Mateus. Mateus, vem comigo aqui, vou mostrar aqui a televisão aqui. Tem mais Curumim, gente, é muito Curumim. Qual o teu nome? Josiane. Josiane, o nome dela? Jamile. Jamile, olha a Jamile, gente! E aqui também, teu nome? Dona Helenice. Helenice, e o teu nome? Sofia. Sofia, ela falou, Sofia. Ei, tu assiste a Márcia, né? Tu falou que a Márcia tá um pouco... Tá forte, tá bonita. Tá bonita. Não, tá gorda ou tá forte? Tá forte, eu falei forte. Tu falou forte ou falou forte? Ah, tá certo. Ela tá forte mesmo, ela tá malhando, né? É, é, é. Ela tá malhando, né? Vamos mostrar o nosso músculo pra ela também, ó. Olha aí, olha aí. Mas tu falou que ela tava gorda. Não, fome. É que tá apertado, que é muito músculo. Tá certo. É o seguinte, família. Anda, mas eu tô apertado a minha mão já. Então pronto, valendo a seja do Dubi Supermercado, eu tô procurando nessa casa. Atenção, dole uma, dole duas, dole três. Algodão! Algodão, dole uma. Cadê? Dole duas. Cadê? Dole três. Cadê a família? Corre! Procura! Esse quadro tem um oferecimento do Dubi Supermercado. Cadê o algodão? Ah, é o algodão. Não, mas esse algodão tá azul, é até rosa. Cadê o branco? Eu quero o branco. Cadê? Cadê? Algodão, algodão. Ganhou! Pronto! Ganhou! Acabou de ganhar uma cesta do Dubi Supermercados. Olha aí, pega a cesta, gente. Agora é o seguinte, vem cá, mana. Vem cá. Quer mandar beijo pra quem? Pra Márcia, ali, ó. Pra Márcia. Pra Márcia. Pra Márcia, Márcia. Pra Márcia, Márcia. Tá? Que tá forte, bonita. Gatona, Márcia, um beijo, te amo. Então, pronto! Família reunida, Dubi Supermercados, no quadro da minha casa. Agora, acho que tá gorda. Eu acho que é que tá gorda. Cadê? Deixa eu ver. Ela tá o quê, mulher? Eu vou te quebrar todinho, Márcia. Então, vem, família, assistir todo mundo aqui, a Márcia aqui. Todo mundo assistindo aqui, ó. Volta contigo. Mostra o músculo aí, Márcia. Mostra aí. Eu vou te pegar, Márcia. Eu vou te quebrar. É com a Márcia! Eu não volto, tu não passa na minha. Não cruza meu caminho, não, que eu vou te quebrar todinho. Eu vou pro intervalo, que eu vou atrás dele. Daqui a pouco a gente volta. Vai pro intervalo!